Pra minha divulgadora, lá em Águas Lindas de Goiás, Selda Costa, a mulher que tá dando o maior impulso no velho boy da pisadinha, né, tá com aquele chute, jogando o caralho lá pro alto, né, e também a minha amiga, Joana D'Arc, lá em Brasília, um abraço pra todos vocês, muito obrigado pra todos os radialistas que tão tocando o velho boy da pisadinha. Meu filho, contato pra shows, isso vai logo, lógico, daqui a pouco a gente faz um show pelo mundo aí. Olha, contato pra show por enquanto, é 8599176606, mas também pode ligar, pode ligar pra Selda Costa, lá em Águas Lindas de Goiás, porque a gente está em todas as plataformas digitais. Mais uma vez o telefone, repetindo, tá tendo carácterias. 855-991-766606. Valeu, garoto, muito obrigado. Obrigado, Roberto. Estamos lá.